Se você está descalço com o telefone na mão, deixa o like e se inscreve nesse canal, você vai ajudar muito. Graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão, a vida é de boa, não preciso de muito pra ser perdição, só preciso de um dinheiro pra comprar mulher, o noitinho das crianças e o modos da mulher, o resto é só fé, só fé, só fé, o resto é só fé, só fé, só fé, só fé. Preciso de um dinheiro pra comprar mulher, o noitinho das crianças e o modos da mulher, o resto é só fé, só fé, só fé, o resto é só fé, só fé, só fé. Batei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós e a nossa correria, hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo na filha, depois de camulha, tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser perdição, só preciso de um dinheiro pra comprar mulher, o noitinho das crianças e o modos da mulher, o resto é só fé, só fé, só fé, o resto é só fé, só fé, só fé, só fé. Preciso de um dinheiro pra comprar mulher, o noitinho das crianças e o modos da mulher, o resto é só fé, só fé, só fé, só fé, só fé. Preciso de um dinheiro pra comprar mulher, o resto é só fé, só fé.